Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espere que sim. Olha, hoje é dia de dar banho em algumas meninas e eu queria responder algumas perguntinhas. Mas a primeira é assim, é para se molhar muito, não deve molhar muito porque pode perder a planta, né? Esta pergunta é da Daniele. Então, Daniele, é assim, a gente tem que saber direitinho como molhar e o tempo de molhar. Por quê? Porque as minhas ficam debaixo de um sombrite, então se eu molhar ela, não vai ter problema, porque quando está chovendo, ela pega a chuva. Ó, esta daqui está num toco de chaxim que ele está comigo há muitos anos. Então, eu posso molhar ela, por quê? Porque depois eu vou pendurar ela lá. Essa daqui é uma que eu ganhei daquela senhora, não sei se você viu o vídeo. Eu ganhei várias orquídeas dela, ganhei vanda, ganhei tudo. Ó, então eu posso fazer isso daqui com ela, por quê? Porque depois ela vai lá para debaixo do sombrite. Eu coloquei um pouquinho de, apesar de não gostar muito, eu coloquei um pouquinho de musgo aqui, para ela ficar mais úmida. Ó, eu vou mostrar aqui para você. Ó, aqui ó, tem medo de focar muito isso aí, ó. Aqui é muda nova. Aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. É muda nova. E eu tenho outra muda nova aqui, aqui, ó. Aqui tem duas, ó. Tem uma e tem outra. Então, como ele é um chaxim muito antigo, e aqui dentro, além dele ser oco, ele é muito duro. Mas, eu coloquei, eu optei por colocar ela aqui, porque ela é daquelas de enrolar, tá vendo? Ó, enrola tudo. Então, eu posso molhar ela bem mesmo, molhar bem, 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 porque depois eu vou pendurar. Ó, daqui dá para eu ver a muda. Aqui, ó. Dá para ver de longe. Então, eu posso molhar bem. Por quê? Porque ela vai escorrer todinha. Ó, ela já está escorrendo. Então, eu posso molhar bem mesmo. Deixa eu deixar ela aqui, que daqui a pouco eu vou pendurá-la. E eu tenho essa aqui também, ó. Minha mocinha. Deixa eu virar para lá, porque, ó. Olha as raízes dela, ó. Tá vendo? Toda pendente. Olha como ela está de flor. Ó. Ela vai encher o vaso de flores. Tá vendo? Que linda que ela está, ó. E eu faço isso. Mas eu faço, gente, consciente. Pelo amor de Deus, não vai fazer aleatoriamente, tá? Ó. Eu abro pouco. E eu faço um chuveirinho nelas. Eu não faço direto, porque, primeiro, eu vou furar um buraco nela. Eu não quero isto. Eu vou tirar o meu substrato. Eu também não quero isto. E aqui, ó. Eu já vou lavando as folhas. Por que que eu faço isso? Eu sempre fiz isto. Porque elas respiram pelas folhas. Ó. Aí, eu tiro todinho o pó das folhas dela. Ó. Todinho. Tudo. Aí, eu venho e faço chuveirinho. Ó. Também vai para debaixo do sombrite. Agora, só semana que vem de novo. Que eu vou fazer isto. Hoje, é sexta-feira. Tá? O vídeo deve ir semana que vem. Hoje, é sexta-feira. Eu não sei se... Olha. Um dado assim. Depois, eu vou ver a data e eu coloco lá. Eu não sei se é vinte... Oito. Eu não sei. Não, não é vinte e oito, não, gente. Sexta-feira, eu acho que é vinte e cinco. Acho que é sexta-feira, vinte e cinco de agosto. Ó. Aí, eu faço isto, ó. Em todo o vaso. Eu faço isto nas raízes. Porque ela precisa. Ela precisa. Tá vendo como que ela já tá escorrendo? Pode fazer até você ver que ela tá escorrendo lá no fundo, ó. Sem medo, tá? Porque se ela estiver na chuva, numa árvore, ela não vai pegar. Ela vai pegar chuva. Então, não tem problema. Não tem, viu, Daniela? Não tem problema. Pode ficar em paz. Pode fazer isso nas suas orquídeas. Eu vou dar três exemplos hoje, ó. Eu dei o exemplo do spag, do... Do meu tronquinho lá de... De chaxim antigo. E esse daqui é o tronquinho, ó. Tem gente que não gosta de tronquinho. Eu plantei ele sem nada de... Sem spagno, sem nada aqui pra mim cobrir ele. Dá uma olhada como que ele tá de raízes. Ó. Tudo raízes novas. Olha isso aqui, ó. Olha lá dentro. Acho que dá pra ver lá dentro. Ó. E outra coisa que eu quero falar pra você... Pra vocês, viu, gente? Ó. Tá entrando aqui dentro. Não sei se vai dar pra você ver. Aqui, ó. Olha como que tá ali dentro. Bem no meu dedo aqui, ó. Ele tá entrando todinho aqui. Aí, gente, como não tava dando pra mim mexer lá... Olha o que eu achei... Ele engaixou lá. Olha o que eu achei aqui... Porque não tava dando pra mim entrar dentro do meu orquidário. É... Meu braço, né? Como eu falei pra vocês, tô operada. Olha aqui depois que eu coloquei no tronquinho, gente. É uma daquelas também que eu ganhei. Olha o tamanho... Desta haste. Ó. Não dá nem pra colocar aqui dentro do tanque. Será que dá pra colocar aqui pra ver o tamanho dela? Essa eu não sei a cor, viu, gente? Ó. Ó. Eu acho que ela não é chuva de ouro. É uma... Eu acho que é uma Sherry Baby. Pela cor da haste aqui, acho que é uma Sherry Baby. Ó. Olha o comprimento disso daqui. Andando lá no meu orquidário, eu achei. Então, quando eu amarrei ela, ela não tinha nada. Nada. Aí, andando lá, eu falei... Nossa! Aí, gritei meu marido e falei... Vem ver aqui um negócio. Então, você pode pegar nas suas orquídeas. Você pode pegar nas flores. Você pode, aqui ó... Tocar nas raízes. Sem medo. Mas sabe como? Lavando a sua mão bem lavada. Porque primeiro eu lavei. Lavando a sua mão bem lavada. Pra tirar o sal. Porque a mão da gente transpira. Transpira muito. E a gente junta sal, né? O suor junta sal. Se você tocar numa raiz, igual tá essas daqui verdinha, se você tocar nela com sua mão, sem lavar, é perigoso você matar a sua raiz. Qualquer raiz. E essa daqui é muito fininha, tá vendo? Essa daqui é muito fininha. Todas dessas daqui é muito fininha. Eu falo... Ó, como que ela tá enfiando aqui, ó. Eu chamo... Ah, lá dentro todinha. Eu chamo essas daqui de chuva de ouro. Mas são umas... São as uncídeos. Então, a mesma coisa, ó. Ela... Essas... Essas... Mancha aqui... É típico dela, viu? Ela tá com a trouxinha aqui, ó. Aí eu molho a trouxinha também. Por quê? Então, molhando a trouxinha, vai ficar úmido o adubo. E o adubo vai escorrer pra onde? Pra ela. Ó, a mesma coisa vem. Eu esfrego as folhas. Pra ela respirar. Porque se ela não gostasse disso... Não teria esse resultado que tá tendo aqui, ó. Tanto de raízes... Que tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Deve ter uns dois meses que eu coloquei ela aqui. Eu tirei ela do vaso e coloquei ela aqui, ó. Porque como ela... Quando ela veio, tinha marca de terra. Então, ela estava em vaso. Olha a situação. Ó, que coisa mais linda. Então, eu coloquei ela aqui no tronquinho. Aí você pode ver como que ela tá aqui, ó. Cheia de raízes novas. Ó, tá vendo? Aqui. Ó, elas entrando dentro da casca. Tá vendo? E lá dentro da casca, ó. Então, você pode fazer isso uma vez na semana sem um pingo de medo. Sem problema, você pode fazer. Em todas. É em todas. Eu faço em todas, gente. Eu só não faço... Eu faço, eu faço, mas assim... A cada 15 dias na simbídeo. Porque a simbídeo não gosta muito, porque elas são de terra, né? Então, a cada 15, 20 dias, eu faço na simbídeo. Mas demora bastante tempo. Por causa da 15, 20 dias, às vezes até um pouquinho mais. De resto, eu borrifo as folhas, ó. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Que não tem problema, você pode fazer sim. Não tem problema. Você só não pode pegar nas raízes com a mão suja. Mas eu acho que ninguém faz isso, né? Primeiro, a gente lava a mão. Não precisa nem passar álcool, não. Só lavar bem lavado, tá? Com sabão. Aí sim, aí você pode vir e tocar suas meninas. Não tem problema, não. Ó. Aí você fala assim, ai, eu não matei aqui embaixo. Não, ó. Vem? Pode molhar, não tem problema. Por quê? Porque eu vou levar elas lá pro meu sombrite e eu vou fazer isto. Quando chegar a tarde, não tem nada aqui mais. Aí, durante a semana, eu vejo que ela tá lá meia sequinha, eu vou e borrifo. Agora, banho, 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 uma vez na semana, tá? É, como eu tenho bastante, eu divido. Então, eu dou banho na quarta e dou banho na sexta. Então, eu gostaria de ter explicado isso pra vocês há mais tempo. Mas só agora que tá tendo essa oportunidade, mas não tem problema. Então, gente, ó. Um beijo muito grande, muito carinhoso. Quem gostar, vai lá, se inscreve. Toca o sininho, porque tem muita gente perguntando. Mas por que ele tá fazendo as perguntas? Porque você só vai lá e se inscreve e não toca o sininho. Você tem que tocar o sininho, porque todos os vídeos que a gente coloca lá, vai aparecer pra você. Então, por isso que você fala assim, ah, dona Maria, por que isso, isso e isso? Porque você não viu o vídeo anterior, porque não apareceu pra você. Porque você foi lá e não tocou o sininho. Certo? Então, ó, qualquer dúvida que você tiver, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu puder responder, você pode perguntar. Eu não tenho preguiça de responder, tô sempre respondendo. Agora, graças a Deus, eu tô conseguindo escrever. Eu vou lá, respondo todas as perguntas. Então, e outra coisa, quem gostou do meu blog, deixa um recadinho lá pra mim, tá? Já, já, gente, eu vou começar a colocar umas coisas lá muito bacana, muito legal. Tá bom? Um beijo muito grande, muito carinhoso. Aí, ó, daí você vê a raiz linda. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Um beijo muito grande, muito carinhoso.